Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vim responder uma pergunta que eu recebo, assim, não é a pergunta mais perguntada, assim, como muitas que eu respondo aqui, mas é uma pergunta que já me perguntaram outras vezes, então vamos lá, roda a vinheta! Então, gente, a Maria me mandou uma mensagem lá no Instagram perguntando se os professores deixam usar celular e notebook na sala de aula. Vamos lá, então. Tudo que eu falo aqui no canal é sempre com base na minha faculdade, tá gente, na faculdade que eu estudo, então isso talvez possa mudar da sua faculdade e tudo mais. Mas eu acredito que isso é uma questão, assim, bem complicada, tá? Por quê? Vamos começar pelo notebook, né, que algumas pessoas levam pra faculdade. Na minha faculdade são pouquíssimas pessoas que levam o notebook pra faculdade, porque, primeiro, por exemplo, o meu notebook, gente, ele é um notebook, assim, digamos, velho, porque eu comprei ele, tipo, em 2013. Então, assim, ele é mais grosso, ele é mais pesado, tipo, não é igual esses notebook mais moderninho, que é fininho, leve e tudo mais. Então, é mais pesado pra levar, meu notebook é um notebook grande, quando eu comprei ele eu optei por um notebook grande, porque, né, a pessoa gosta de assistir no computador, né? Então, assim, tem essa questão de ser pesado, de ser grande, de ter que carregar na mochila, né, de ter que andar no ônibus, porque, né, muita gente vai por faculdades de ônibus, como é o meu caso, e a gente sabe que é perigoso ficar carregando notebook pra cima e pra baixo. Então, assim, a gente procura não levar, né? Então, assim, geralmente quem leva é quem tem carro, porque daí coloca no carro e já era. Mas, geralmente, quem anda de ônibus não leva muito, tá? E aí, o que que acontece? Na sala de aula, como é que funciona isso? Eu já tive alguns professores que super aceitavam, assim, tranquilo, mas é assim, você tá usando um notebook, o professor vai passar ali do teu lado pra ver o que é que você tá fazendo no notebook, entendeu? Então, assim, se você vai levar o notebook pra faculdade, de repente, pra ficar salvando conteúdo no Word e tudo mais, o professor vai ficar em cima de você pra ver se é isso que você realmente tá fazendo. Porque, gente, vocês estão na faculdade pra estudar, né? Venhamos e convenhamos. Então, assim, uma dica de verdade é pra não levar o notebook, porque eu, assim, não vejo muita funcionalidade no notebook. Ele é bom quando, realmente, você precisa fazer trabalhos. Aí, ok, mas durante a aula, pra você ficar passando ali o conteúdo no notebook, eu não gosto, tá? Eu não gosto. Porque, assim, quando eu vou estudar, eu gosto de ter alguma coisa física ali pra pegar. Então, assim, eu sou a doida dos resumos, eu fico fazendo resumos, vocês sabem que eu já falei isso em outros vídeos. Então, eu faço resumo ali, eu gosto de ter a folha na minha mão pra eu estudar. Nem no celular, às vezes, eu abro o slide, assim, mas eu não curto muito. Então, eu gosto tudo de, né, ali na mãozinha e tudo mais. Mas, nesse caso de fazer os trabalhos, é bom. Por que que acontece? Geralmente, quando você vai fazer um trabalho na biblioteca da faculdade, são os computadores normais, né? E lá na minha faculdade, por exemplo, são um monte de computadores, um do lado do outro. Por exemplo, aí você quer fazer um trabalho junto ali com o seu colega ou com o seu colega, já fica estranho porque outra pessoa tá concentrada no lado e você fica conversando e fica tirando atenção. Então, pra esses fins de fazer trabalho, é ótimo levar um notebook, entendeu? Você pega, leva, vai ali no canto, faz o que você tem que fazer, conversa o que você tem que conversar e ok. Mas, pra fazer dele um caderno, por exemplo, eu acho, assim, que não compensa muito. Até porque você começou a fazer ali, daí você tem que terminar de fazer ali, senão você tem que passar tudo pro caderno. Então, assim, tem os seus prós e tem os seus contras também. E agora, sobre o celular. Gente, o celular, na verdade, ele é uma guerra em qualquer ambiente. Seja o ambiente de trabalho, seja o ambiente de escola, seja o ambiente de faculdade. Por quê? Porque o celular, gente, ele tira muito foco da gente. Então, o que acontece? Na minha faculdade, 99,9% dos professores não permitem o uso de celular na sala de aula. Então, assim, você tá lá, mexendo no celularzinho, o professor só para de falar e fica olhando assim pra você. Alguns professores que tem a ponteira, que é aquele controle de mudar os slides, eles pegam o laser e ficam assim, ó, em você, até você parar de mexer no celular. Porque, na verdade, gente, eu acho que isso é muito uma questão de educação. Então, assim, realmente, realmente, eu, se eu fosse professora, eu ia ficar putaça se eu vesse os alunos mexendo no celular. Eu ia mandar guardar mesmo. Porque, assim, não presta atenção no conteúdo e depois fica lá chorando as pitangas por um décimo. Aí, esse é o problema no celular. Ele desfoca a atenção, os professores realmente não gostam. Agora, aquele 0,11 dos professores que deixam é só pra algum fim da aula. Então, por exemplo, assim, ah, façam grupos e pesquisem sobre determinado tema. Ah, professora, posso pesquisar no celular sobre o tema? Pode. Aí, sim, você pode abrir o celular e pesquisar lá e tudo mais. Caso contrário, não, não rola. Então, gente, é isso. Na verdade, não tem muito mais o que falar. Então, assim, eu acho que pode variar muito de professor, mas eu acho muito difícil um professor que realmente deixe você ficar mandando mensagem no meio da sala ou mexendo. É realmente, tanto o notebook quanto o computador, é só pra fins acadêmicos. Tá? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vamos encerrar aqui. Primeiro vídeo desse mês maravilhoso, porque esse mês eu faço aniversário. E eu tô feliz, apesar de eu estar ficando mais velha. Porque eu lembro que os primeiros vídeos que eu postei no canal, eu tinha, sei lá, 18 anos. E agora eu já vou fazer 21 anos. E significa que eu tô ficando velha. Deus! Mas, então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva aqui embaixo no canal. Dá o seu joinha. Tá? Comenta aí embaixo. E eu amo minha sumida sim, porque... Não sei se vocês estão vendo, mas eu tô meia trancada, porque eu ainda tô com um pouco de gripe. Então, tipo, eu tinha sumido por causa da minha semana de provas. Aí eu sumi, porque agora eu tô meia ruim da gripe. Por isso que eu tô nessa cara aqui que Deus me deu, tá? Então, é isso, gente. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem no meu Instagram. Tá bom? Que daí eu mando o link do WhatsApp, se vocês quiserem por lá, pra vocês entrarem no grupo. E é isso, gente. Qualquer coisa, pode me adicionar lá no Facebook, tá bom? Nina Ferreira. Então, é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.